Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch, sobre uma ideia que um jogador postou no Reddit que eu achei bem legal. Bom, você já pensou se a gente tivesse no Overwatch um sistema de guilds, um sistema de clãs? Seria bem interessante. E esse jogador explicou como seria a ideia dele para esse sistema e eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo. O jogador é chamado Birdman707 e como está tudo em inglês aqui, eu achei no Facebook um outro jogador que tem uma página chamada Ravnos. E esse cara traduziu basicamente o post inteiro do Reddit. Então eu vou deixar na descrição os dois links que eu estou usando aqui como fonte para fazer esse vídeo, assim dando o crédito aos autores. Bom, então vamos lá. Bom, então como que funcionaria esse sistema de clãs que esse jogador propôs? Bom, seria assim. Quando um jogador atingisse o nível 25, o modo competitivo ele iria ser ativado normalmente. E além disso, teria uma opção para você se unir a um clã. Você teria uma opção de se juntar ao máximo de 3 clãs através de convites, incluindo um clã que você poderia criar você mesmo. Mas para você criar um clã, você precisaria ser nível 200 e você só poderia convidar até 20 jogadores para o seu clã. Cada clã teria uma espécie de level, aumento de level. Então você começaria com o level 1 do seu clã. Assim, quanto mais você jogasse, você aumentaria a experiência do seu clã. Para ganhar a experiência, ela seria recebida por cada jogador individualmente e adicionada uma tabela geral de experiência. Mas apenas se ganhar, se perder, nada seria adicionado ao clã em XP. Ele até comenta que isso poderia dar mais incentivo aos jogos casuais, ao quick play. A XP para passar de nível de clã seria bem maior do que uma XP normal de um jogador e cresce exponencialmente a cada level novo. Outra ideia seria que essa XP fosse resetada a cada temporada e a cada level é dada uma loot box de clã para cada jogador membro desse clã contendo um item de clã na caixa. Ele vai dar várias ideias de recompensas logo abaixo e eu leio para você já já. Outra ideia seria criar um sistema, um chat e também um chat de voz só para o clã. Assim como você consegue falar quando você está em grupo e assim como você consegue falar no UAU com todo mundo teria um chat exclusivo só para você falar com o seu clã, com os membros do seu clã. Isso é bem interessante. Seria também impossível criar uma tag para o seu clã depois que você tivesse mais de seis membros. Uma tag seria mais ou menos você criar um nome onde ficaria talvez na frente do seu nome tipo a tag do seu clã, por exemplo, Central White. Seria bem legal para dizer que você é daquele clã. Das recompensas que poderiam vir nessas caixas o jogador dá a ideia de criar banners, standards e também backgrounds para você colocar na sua página de clã podendo fazer uma base customizada sobre algum herói ou também com o logo do Overwatch. É como se fosse uma bandeira do seu clã um logo, um logotipo do seu clã. Bom, e no final do post ele fala o que isso poderia melhorar no jogo o que poderia trazer de melhorias para o jogo ter um sistema de clãs. Primeiro ele fala que faria com que amigos jogassem juntos e jogadores poderiam criar conexões fortes ao convidar outro para o clã e mantendo um contato com outros jogadores do clã sem precisar outros aplicativos como o Discord. Teria um motivo maior para vencer nos Quick Plays nas partidas casuais porque isso renderia pontos para o seu clã e você ganharia mais itens. A ideia das lootboxes dele é que sejam para itens de clãs mas isso não impede que você receba itens do jogo também caso você receba uma lootbox do clã. Bom, a ideia é bem interessante a maioria dos jogos tem um sistema de clã um sistema de guild, é bem interessante isso porque assim você une as pessoas e você consegue fazer novos amigos também. Ao invés de você ir procurar um amigo para jogar em um Facebook da vida você pode se unir a um clã próprio do jogo e você vai fazendo seus amigos dentro desse clã. Eu acho bem interessante, é uma ideia a ser vista fica aí a ideia para a Blizzard no futuro poder fazer um sistema desse para a gente. Bom, comenta aqui embaixo o que você achou dessa ideia se você gostaria de ter um sistema de clãs no Overwatch comenta aí tudo o que você acha. Se você for novo aqui na Central não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos a gente tem vídeo todos os dias aqui de Overwatch e também de outros jogos. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui! 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 Fui!